Em meio a muitas polêmicas, o jogador Neymar realizou na noite de segunda-feira 3 de junho a quarta edição do seu leilão beneficente. Muitos famosos estiveram no evento que ocorreu no clube Monte Líbano em São Paulo e deram o seu bom close e também lances nas ofertas. Bora saber como foi? Eu sou Neto Lucon e este é o Netuno Pop! Vários famosos marcaram presença no quarto leilão beneficente do Neymar. A noite visa arrecadar fundos para o projeto Neymar Jr., que ajuda crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Praia Grande e Litoral de São Paulo. O Neymar apareceu com um look todo preto, um costume produzido pelo estilista Ricardo Almeida. Ele ainda ostentou um relógio de grife, da Richard Milley 6801 Congo, que foi assinado pelo pintor francês Cyril Congo. Há apenas 30 peças iguais a essa do Neymar em todo o mundo. O Neymar conversou rapidamente com a imprensa, obviamente evitando falar sobre a privatização das praias e a polêmica com a Luana Piovani, mas fez questão de dizer que ele estava feliz por realizar aquele leilão em mais um ano, que esperava arrecadar uma quantia bastante significativa para continuar ajudando crianças e adolescentes, e que esperava que fosse uma grande noite em prol deste projeto. O sentimento é de muita felicidade. Ele também chegou a comentar sobre a performance do Vini Jr., a expectativa de que ele seja eleito o melhor jogador do mundo. E o Neymar disse que a bola de ouro é do Vini Jr. e que ele também faz parte desta torcida. Outra informação que ele acabou soltando é que ele não pretende voltar para o Santos, como surgiram alguns burburinhos recentemente. Dentre os famosos que estiveram neste leilão, estão o apresentador Tiago Leifer, o Roberto Justus, o João Silva, que é filho do Faustão, e as apresentadoras Patrícia Poeta, Lívia Andrade, Sílvia Abravanel, Adriane Galisteu e a Luciana Gimenez. Além de empresários, esportistas e digitais influencers como Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Toda a família do Neymar também marcou presença, como a mãe dele, a Nadine, a irmã, a Rafaela Santos, que caprichou no visual aí, olha a Rafa, digna de um tapete vermelho, e também a Bruna Biancardi, que é mãe da segunda filha do Neymar, a Mavi. 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 Ah, e vocês sempre perguntam se tinha algum ex-BBB Algum ex-participante de reality show Já que a gente fala bastante aqui no canal E pelo que eu vi que estava presente Foi a Gabi Martins Cantora que esteve no BBB20 E também a Erika Schneider Que foi destaque em uma das edições da Fazenda Mas quais foram os itens leiloados Neste evento promovido pelo Leymar? Tem muitos curiosos Eu vou falar alguns para vocês Tinha a camiseta da seleção autografada pelo Leymar Acho que é o básico Uma camiseta autografada pelo Ronaldo Fenômeno E também uma camiseta autografada pelo Rei Pelé No último jogo que ele teve Inclusive o Thiago Leifert diz que estava de olho Nessa camisa do Pelé Tiveram outros itens um tanto peculiares e curiosos Será que você gostaria de arrematar? Olha Uma noite no desfile do Carnaval Em um camarote de revista Um cruzeiro pelos Emirados Árabes Uma partida de pôquer com o Neymar Júnior Uma partida de tênis com o Ronaldo Fenômeno Um jantar no Maracanã com o time do Flamengo E churrasco na casa do Léo Pereira Dia especial no Aras do cantor Eduardo Costa E um relógio de ouro rosê do Faustão Dependendo do que o cara colocar Você solta o arroba falando da empresa Já vai me contratar também? Vai Vai no pacote Uma rouquinha Uma rouquinha Foi por dois e duas Parabéns mesa 48 Ah, mas é o mesmo contrador do Léo de Rio de Janeiro Ó, nesse momento está sendo leiloado uma experiência 9 cento Estou de semana com o Neymar 9 cento também Em Mangara Tem 9 cento também Duas vezes Duas vezes Dole e uma Já passou de um Um milhão e oito cento 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 Vocês estão entendendo o que é isso? Vem, Neymar O que mais me chamou a atenção Foi que também teve uma chuteira Banhada a ouro E com diamantes Ela também estava ali para ser arrematada E agora também Está assinada hoje Está assinada hoje Gente, olha só Com assinatura e tudo Pedras preciosas Oito quilates De surpresa, gente O Popó levou um cinturão Que ele ganhou E ofereceu ali Para ajudar o Instituto De acordo com o Altamiro Bezerra Que é o diretor estatutário Do Instituto A ideia é que eles consigam Uma marca ainda maior Que no último ano Que foi de 10 milhões de reais Ele diz que o projeto O beneficia mais de 3 mil crianças E beneficia mais de 10 mil pessoas O Neymar Inclusive contou Que é muito gratificante Para ele Quando pessoas que passaram Pelo projeto O abordam Atualmente Já crescidas E ele diz Que realmente Fez uma grande Diferença Na vida dessas pessoas E segundo Postagem Do próprio Instituto Eles conseguiram Ultrapassar a meta Bateram mais de 20 milhões Com este leilão E aí O que vocês Acharam Deste leilão Do Neymar Deixe aqui Nos comentários Eu estava pensando Aqui Que a expectativa Deles É que Arrecadem Mais de 10 milhões De reais E eu vi Que o Neymar Recebe 2.2 milhões Por dia Para ele ser Contratado Lá pelo time Dos Emirados Árabes Ou seja Em 5 dias O Neymar Já arrecada Mais de 10 milhões De reais Que é o que O Instituto Precisa E se ele tirasse Aquele relógio E vendesse Já acabava o leilão Já acabava com tudo Então acho Que esse leilão É mais uma iniciativa De realmente Divulgar no Instituto Mostrar a boa ação Do Neymar Falar sobre ele E reunir Mais gente Para esta causa Economizando Por consequência Um bom dinheiro A gente deseja Que o projeto Continue E que siga aí Impactando positivamente Várias crianças Adolescentes Bom Por enquanto é isso Beijão Até mais Tchau 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 Tchau